O som dos pássaros, o ar puro, os peixes no rio, estar no meio ambiente é se sentir bem consigo mesmo. Preservar as riquezas naturais garante vida aos seres humanos e a toda a biodiversidade. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje, será se os moradores de Manaus têm o que comemorar? Para esse geógrafo do Instituto de Proteção da Amazônia, o IMPA, a sustentabilidade precisa ser posta em destaque no meio da sociedade. Essa sanidade das águas, do ar, ela é fundamental porque ela minimiza, por exemplo, custos de saúde pública ligados ao atendimento público. Tanto é que existe uma norma internacional, um raciocínio internacional, que diz o seguinte, que cada um dólar gasto no ensaneamento básico, você economiza de quatro a cinco dólares no tratamento da doença. Então, veja só, o simples fato de termos um ambiente limpo, o simples fato de termos um ambiente saudável, produz, então, uma economia, diminui uma coisa chamada penosidade do trabalho, ou seja, o trabalho fica menos árduo por estarmos lidando num ambiente limpo, num ambiente saudável. A data destaca a importância da preservação e chama a atenção para o mal que aflinge mais da metade dos municípios brasileiros, os lixões. A Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, a ABRET, aponta que a existência dos lixões, além de causar danos ao meio ambiente, também causa mortes e problemas de saúde. 90% das cidades brasileiras têm coleta de lixo, mas só 59% usam aterro sanitário. Aqui em Manaus, ainda há lugares no meio da cidade que ainda estão, assim, cheios de lixo. Nesse dia mundial do meio ambiente, um dado preocupante aqui para o Brasil. De acordo com o último levantamento da Abrelp, de 2018 para cá, o despejo inadequado em lixeiras viciadas como essa cresceu 3% aqui no país, isso no ano. Isso significa que cada brasileiro produziu cerca de 378 quilos de resíduos por ano. Esse volume daria para cobrir um campo e meio de futebol. É resto de comida, garrafas plásticas, animais mortos e muitos urubus. Essa moradora não aguenta mais o mau cheiro disso tudo, apesar de saber que o problema é causado pelos próprios moradores na maioria dos casos. Não tem onde jogar mesmo. Aí o pessoal joga aqui, na beira da rua, né? Porque não tem uma lixeira, para carro aqui, cheio de lixo e joga aí. É horrível, fede demais. Ainda mais eu que trabalho com comida aí no meu lanche. É horrível. Queremos que limpem aqui a rua toda, que não é só aqui, mas lá para frente também tem. Muito de lixo. O acúmulo de material, principalmente aqui em regiões como Manaus e Ambientes Tropicais, é acúmulo também de insetos, ratos e outros animais vetores de doenças, né? De zoonoses urbanas, tudo. Então, esse material da disposição do equipamento público urbano ligado à coleta de lixo, tem que estar em todos os lugares, mas é impossível de estar no lugar que em cada cidadão está. Então, por isso, o cidadão tem que pegar esse material, quando ele produz um lixo, segurar e procurar o lugar mais próximo, e não jogar no lugar mais imediato que ele está. Porque isso gera um ônus ambiental para a cidade, para a prefeitura, tanto do ponto de vista econômico, quanto principalmente no setor de saúde. e não jogar no lugar mais imediato que ele está.